Já escolhi o Adada Smith e também o Michael Mantle parece uma boa aposta, depois já com vários músicos que eu admiro, como o César Taylor, como o John Johnnet. Verão, magia, música ouvida num anfiteatro ao ar livre, à noite, uma iluminação notável e um público muito atento e muito, eu ia dizer disciplinado, mas não é palavra, mas que sabe de jazz, isso é bom. Por tudo isto, acho que devia haver mais gente ainda no jazz em agosto e faço aqui um convite para que todos aqueles que gostam de música, que gostam de jazz e que gostam das novas formas de jazz, que venham, porque vão encontrar, se calhar, algo que não costumam ouvir regularmente nem em disco, nem na rádio, nem em festivais. Legenda Adriana Zanotto E aí E aí